Música O que te cacajar é só no passado, um bate amor, um bate amor, um bate amor Música Eu quero paz, sem ser de apanhar, eu quero um outro menino pra lá, eu quero amor, bate amor, eu quero amor Música Pegar um bate amor, para ser o meu, 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 rá Vou fazer corte aqui nessa pra te amar, também mereço um beck no menos Vou fazer coisas que você vai gostar, meu bem, faça um ato de cara Oh 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 O papá, dá-te não merece, para o que isso, o segredo do nome, se a pessoa vence não vai se cuidar, pode arrumar o cuchicote, meu Deus não mexe com nada. Sou uma querida, ele é meu boquete, vou te matar, se olhar o museu, vou te matar. Nada, vou te matar. Você sabe que ele é meu? Sai do caminho, cuidado com a gata, é hora do tchauzinho. Gata, fica um ar perto da salhada, aqui que o museu é meu. Você já perdeu? Você já perdeu? bó! Pátia nunca foi seu. Boa Boa Cassis Squish Papa Jaca Jaca 5, 4, 3, 4, 5, 3, 1, up here Let's go 6, 4, 4, 3, 1, up here He won the big thing He won the big thing He won the big thing He won, he won, he won He won, he won He won, he won He won 5, 1 A gente está com a gente. A gente está com a gente. A gente está com a gente. Eu sou a minha mãe. E eu quero te ouvir. Eu vou te ouvir. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Bom dia, eu vou te ouvir. Rico, certo? Rico, o cara, eu não vou. Eu não sei se o cara está com a gente. Ao mesmo tempo, ele tem que estar no meu coração. E aqueles coloqueiros, sabe? Tem aquela marcha que apareceu ali no coração. Mas sei lá... Não sei se... Mas foi um nome do coração. E foi de repente, e foi de repente, O poder me fez me merecer. E você quis, se fosse preciso, Maria é muito pior que eu. O poder me fez. E o pés estava no salão, Atrapalhando-me para o seu contato. E apareceu um fundizinho de um monstato de estrelinha. E com o minhas pretas foram. Mas só um tapinha de amor que fez. Estava louco. E ficava tentando. Vamos colocar um sorriso nessa boca? E com o meu filho, Ele criou para mim a barca, 10. Abertura